Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. Membros do Governo, Sras. e Srs. Deputados. O tema deste debate é a competitividade da nossa economia. É um tema estratégico para o desenvolvimento do nosso país. Por isso, gostaria de salvar a oportunidade deste debate e de mostrar que um país que é considerado fortemente inovador pela Comissão Europeia só pode ser reconhecido pela oposição. Do ponto de vista meramente técnico, uma economia competitiva é uma economia que apresenta crescimento sustentado ao longo de vários anos, além de naturalmente com efeito na produtividade. As vantagens comparativas são um dos conceitos mais antigos na economia e vai longe o exemplo que no século XIX, David Ricardo, entre Portugal e Inglaterra, nos vinhos e nos tecidos, fundou esta teoria da economia internacional. Contudo, até muito recentemente, a economia e a nossa competitividade eram baseadas em baixos salários e uma mão de obra pouco qualificada. Portugal tem sofrido, contudo, uma grande evolução nas últimas décadas do nosso sítio empresarial. Da análise dos dados macroeconómicos, eles são claros. Portugal, a partir de 2016, ganhou a competitividade. Esta seria uma boa oportunidade para a oposição reconhecer isso. Para trás ficou um período de imigração, diminuição de rendimentos, diminuição do produto interno bruto, o famoso período onde era preciso ir além da troika. Mesmo o discurso tão apetecido da nossa direita parlamentar, a competitividade fiscal caiu no famoso aumento de impostos, enorme aumento de impostos, segundo as próprias. No discurso falam de exemplos como o irlandês, mas na prática foram os responsáveis pela maior perda de competitividade fiscal das nossas empresas e da dimensão dos rendimentos das famílias. Competividade é crescer, sem ser preciso cortar salários e subsídios. Não nos esquecemos desse passado. Os portugueses também não se esquecem. Mas essa política já foi julgada eleitoralmente. Por isso, o que interessa é falar do presente e do futuro e a confiança que temos nesse mesmo futuro. Ao longo de décadas, as vantagens comparativas da nossa economia eram somente baseadas nos salários, mas hoje o cenário é completamente diferente. Hoje estamos perante uma economia baseada na inovação, na capacidade exportadora. Apostar nos recursos, nos nossos recursos, em novos mercados e nos designios da atrição digital, climática é o desafio. Com a governação do Partido Socialista, foi possível recuperar rendimentos, com destaque para um aumento do salário mínimo nacional superior a 25%. A nossa economia tornou-se igualmente mais competitiva, destacando-se um aumento das exportações superior a 20%. Esses factos permitiram que as exportações representassem, em 2020, 43% do PIB nacional. Contudo, Portugal e o mundo, desde o primeiro trimestre de 2020, atravessam uma grave crise pandémica. Desde cedo, foi necessário compatibilizar a responsabilidade sanitária com a economia. Sempre estivemos do lado da solução do apoio às empresas e às pessoas. Sabemos que muitos portugueses têm vivido dias difíceis e seria irresponsável não o reconhecer. Contudo, não somos aqueles que numa semana pediam a abertura completa e na semana seguinte o encerramento da economia. Também não somos aqueles que criticam as iniciativas de outros, mesmo com parceiros positivos da DGS, e depois fazem eventos com parecer negativo. Somos coerentes, mas nos últimos dados publicados eles são positivos, com o crescimento das exportações de bens perto de 83%, superando inclusivamente as exportações de abril de 2019, em 7%, com dados igualmente positivos na área do emprego. Ontem, Portugal foi o primeiro país a ter o Plano de Recuperação e Resiliência aprovado. Os 13,9 mil milhões de euros em subvenções a fundo perdido e 2,7 mil milhões de euros em empréstimos, saudamos esse compromisso e o futuro que ele representa. Não podemos esquecer que o Plano de Recuperação e Resiliência vai permitir dar um novo impulso à recuperação do país, que assim fique a dotar de mais capacidade para investir, reformar e transformar estruturalmente a economia, uma economia verde e digital, aumentando as suas cadeias de valor. Com um modelo de transparência e claro, prevê um crescimento real acumulado de 9,1% nos próximos dois anos e, segundo as previsões, o PIB vai ultrapassar os níveis pré-epandemia já no próximo ano. Este Plano de Recuperação e Resiliência apresenta como vetor-chave a resiliência, a traição digital e climática. Uma economia verde e digital, onde o combate às desigualdades e a coisição territorial seja uma prioridade. O investimento direto nas empresas é de 4,9 mil milhões de euros. Sabemos que é contraditório com o que se diz, mas é o aumento da opção assumir e para amenizar o Governo pelo Plano. Com responsabilidade política era o que devia ser feito, mas o populismo é sempre o caminho mais fácil quando não queremos assumir as nossas responsabilidades. Como disse e bem Mário Soares, um político assume-se, assumam as vossas responsabilidades, porque também não faz sentido criticar o investimento público à segunda, quarta, sexta e domingo e defender mais investimento público nos dias restantes. Não faz sentido dizerem que numa lógica se são contra o Estado o investimento público, mas em cada região defenderem mais investimento. Também este é o aumento em que devemos defender uma verdadeira competitividade, nomeadamente no interior do país. Temos de aproveitar as oportunidades com uma transição digital, a tecnologia 5G, para transformar o país e torná-lo mais competitivo. Este é o aumento da competitividade.